Não caía ficha, eu não conseguia dormir, imagina eu que sou uma pedra, né, caio na cama, eu durmo, eu não conseguia dormir, eu acordava de noite e isso foi por muito tempo, eu realmente cheguei até a ficar preocupado, conversei com a minha esposa, ela é pediata, ela é médica, até disse pra ela, o que tu acha disso, eu tô muito ansioso, mas era justamente porque eu tava assimilando, né, eu tava absorvendo, enfim, até que realmente quando começou, acho que os treinos mais longos de novo, ali por julho, foi que aí eu disse, não, tô de volta pros treinos e tô classificado pra Conan. Oi, eu sou a Fernanda Keller, eu sou o João Amoedo, sou o Poliano Akimodo, aqui é o Murilo Fischer, aqui quem fala é o Ronaldo da Costa, olá, sou o Henrique Avancini, e esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast, tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap POS 4x1, diversos tipos de proteínas energéticos como a derribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra três produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, probiotica oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. O episódio de hoje, episódio número 100. Não o centésimo episódio, porque já houve aí vários especiais e tudo mais, mas o episódio de número 100, sem dúvida nenhuma, é um marco. E novamente eu digo, jamais poderia imaginar que o Endorfina ia me trazer até um episódio número 100. E o que me deixa muito contente. E ao mesmo tempo foi uma coincidência, uma feliz coincidência, que exatamente o episódio número 100 é na véspera do Ironman de Kona, o Campeonato Mundial da Distância. E como não poderia deixar, eu teria que conseguir um convidado, quer dizer, seria interessante eu ter um convidado legal para poder celebrar esse episódio número 100. E eu escolhi, claro, o Frank Silvestrin. Uma escolha óbvia e foi uma grata surpresa. Claro, olhando o currículo dele, o fato de ele ter se classificado para o Ironman do Havaí, infelizmente o único brasileiro, né, a gente não vai ter, claro, todos vocês já sabem, a gente não tem o Amorelli esse ano, a gente não tem o Vinhal e nenhum outro. Isso é uma pena para o triatlon como esporte, mas a gente acredita e o esporte está aí caminhando para que no ano que vem a gente tenha novamente mais representantes e, claro, torcendo também para que a gente tenha representantes do lado feminino. Mas, enfim, foi uma grata surpresa, porque, claro, pelo currículo dele a gente já sabe do que ele é capaz e da onde que surgiu essa classificação, não foi à toa. Mas batendo um papo e indo na essência dele, indo na história dele, aliás, o apelido dele é ainda, mas por conta de um hábito que ele tinha, mais antigo de ter uma barbichinha e tal, quando era garoto, é bodinho, desde a época do bodinho original até os dias de hoje, ele casado, à espera do primeiro filho, um momento muito especial para ele. Ele conta bastante dessa trajetória, a gente fala também das conquistas, de como é que ele foi construindo essa carreira e foi perseverando num esporte que ele já pratica há mais de 20 anos. A gente falou um pouco aí também da história da influência da mãe dele, a dona Ivete, dos irmãos, do comecinho com o Duatlon, na época que ele morou na Austrália, a perseverança, a fé dele em Deus e dessa doação, dessa entrega e desse prazer que ele tem em participar do triátilo, não apenas agora, já faz alguns anos, não apenas como atleta, mas também como professor, como orientador, como técnico da assessoria esportiva que leva o nome dele. Então foi uma conversa muito bacana, tenho certeza que vocês vão adorar, por isso que esse episódio veio ao ar aí antes, nesse domingo, pra quem tá ouvindo aí no próprio dia, os episódios do Endorfina normalmente vão ao ar numa quinta-feira, esse episódio vai ao ar num domingo, pra poder dar espaço aí pra mais um episódio antes do Ironman de Kona, esse é um mini especial aí na semana passada com a Cissa de Carvalho, se você não ouviu, vale a pena ouvir, uma amadora aí quase que profissional não, mas uma amadora aí que se dedica como se fosse uma profissional, a nutricionista Cissa de Carvalho, e agora Frank Silvestre, e na semana que vem, na quinta-feira, o último episódio antes do Ironman, do Mundial do Ironman, com mais um atleta amador, eu vou guardar aí a surpresa pra vocês, com mais um atleta amador que também tá estreando em Kona, com 55 anos e com mais aí de 30 anos de triatlon, então esse micro mini especial aí com os três atletas que estão exatamente nesse momento já em Kona, se preparando pra talvez a prova mais importante da vida deles. Então é isso, pessoal, espero que vocês gostem desse episódio especial, Ironman Brasil, Ironman Kona, para os brasileiros. Meu convidado de hoje iniciou no triatlon há pouco mais de 20 anos. Foram duas décadas aprendendo e se aprimorando. Este ex-lateral esquerdo, que destestava as aulas de natação, aprendeu que basta ter um objetivo, ser persistente e determinado, que é possível chegar aonde queremos. Seguindo o ditado oriental que diz devagar que eu tenho pressa, esse gaúcho agora vive o auge da sua carreira como atleta profissional ao mesmo tempo em que vive o momento mais especial da sua vida como homem, pois o pequeno Francisco, seu primeiro filho, está para nascer nos próximos dias. Com vocês, o terceiro colocado no Ironman de Floripa deste ano e nosso único representante na categoria profissional no Mundial de Ironman em Kona 2019, Franky Bodinho Silvestrin de Souza. Seja muito bem-vindo, Franky. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Espero poder compartilhar um pouco da minha experiência e desses 20 e poucos anos de triatlon. Estou muito feliz com a participação e com o convite. Que legal, cara, e eu estou satisfeito e agradeço já a tua dedicação de tempo porque já deu para perceber que você está na correria dos últimos preparativos, não para ser pai ainda, mas para viajar para a Kona, né? A gente está gravando esse episódio aqui há dois dias praticamente antes de você embarcar para a Kona e aí sim entrar no estado de pré-competitivo e de foco total. Então, obrigado aí por ter conseguido um espaço, uma brechazinha aí na tua agenda. Bom, vamos lá. Que você está preparado para a Kona, né? Acho que é uma pergunta que é retórica, acho que todo mundo sabe que você está. Agora, uma pergunta que eu estou curioso para te fazer aí desde o momento que a gente começou a conversar lá atrás. Você está preparado para ser pai? Bah, Michel, acho que essa, na verdade, eu diria que agora sim, cara, porque eu já venho construindo isso há um bom tempo, eu queria muito, né? Mas vai ser uma grande experiência, surpresa, enfim, quando realmente nascer. Mas eu já queria muito, a minha esposa queria muito, a gente queria tanto que veio um pouco antes do programado, né? Que bom! Porque a gente queria, eu queria, ela queria engravidar a partir de maio, mas em maio a gente já estava com 17 semanas quando foi o Ironman Brasil. A gente casou um mês antes, na verdade, cinco semanas antes do Ironman Brasil. Então nós casaríamos, né? E não estaríamos grávidos, até para ela poder curtir um pouco a lua de mel, a festa. Mas não foi, não foi muito como a gente planejou. Mas foi de um jeito muito especial também, e cheio de surpresas, e a gente não tem nenhuma dúvida que isso também foi uma injeção, assim, de inspiração, motivação para tudo que aconteceu esse ano, né? Inclusive, especialmente o Ironman Brasil. Pois é, então, tem um, eu brinquei aqui do ditado aqui na abertura, mas também tem um ditado, um dizer que as coisas quando vêm ruins, vêm tudo na sequência, mas quando vêm boas também vêm tudo na sequência, né? E pelo jeito você vai fechar esse ano com chave de ouro, e para isso que está todo mundo, todos os teus fãs como atleta estão torcendo, e o Francisco, eu acho que vai coroar aí esse teu ano, né? Você vai poder dizer que o teu ano de 2019 foi provavelmente o melhor ano aí da tua vida. Ah, sem dúvida. Isso já foi, já é, né? Eu já estou comemorando, né? Com muito louvor, assim. Porque, para quem não sabe, por conta também de querer ter o filho, né? Engravidar, tudo, eu ia fazer o Ironman Brasil aqui agora, esse ano, em maio, e ia realmente parar de fazer Ironman, né? Ia me dedicar para o filho. Claro. E Ironman, desde 2011 eu venho fazendo Ironman, é muito desgastante, né? Então, só que eu acho que isso também fez eu relaxar um pouco, né? Mesmo sendo muito concentrado, fez eu relaxar, mas também me entregar muito para ter, como se eu fosse ter uma despedida do Iron, né? Aqui no Iron Brasil, sem saber muito o dia de amanhã. Mas aí veio mais uma surpresa, que foi a classificação para a Kona, algo que estava sempre latejando, né? Na minha, nos meus objetivos, nos meus sonhos, né? Então, foi mais fascinante ainda essa conquista, né? Porque tu imagina, tu entrar na prova, já sabendo, bom, vou deixar tudo que eu tenho, mas também muito mais, assim, com a vontade de entregar do que realmente a vaga. A vaga é um objetivo de todos que largaram ali, né? Exato. Todos que largam na prova, no profissional, eles querem ganhar a prova. Não quer chegar em segundo, terceiro, quarto. O que quer? O que eu quero? Quero ganhar, né? Quero estar lá na frente, não pode. Então, veio a classificação, então, eu estou curtindo muito e deixando também rolar naturalmente, né? Todo esse calor que está acontecendo, né? Enfim. Me diz uma coisa. Eu arrisco dizer que, até por experiência própria, mas por ouvir muitos aqui dos meus convidados, que não é para todo mundo e, claro, que não é sempre, mas, assim, quando você menos está esperando é quando as coisas podem acontecer. E, pelo que você está me contando, mais ou menos isso, né? Você estava, enfim, nesse teu momento aí, talvez, de uma despedida, pelo menos temporária, para poder focar o segundo semestre na família e, de repente, você entra num estado que você, vamos dizer assim, relaxa, não no sentido de fazer as coisas de uma maneira descompromissada, mas, assim, você tira um pouco dessa pressão, dessa cobrança que a gente mesmo se coloca e, de repente, cara, é hora que você rende mais, é hora que você tem um desempenho excepcional, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, da tua prova desse ano em Floripa. E você acaba conseguindo o que você estava tentando já faz muitos anos, então... Não, essa foi a experiência que mais, assim, marcou, comprovou tudo que eu sempre busquei, né? Que foi, pô, desde 2005, eu, até por gostar, eu já vinha sempre buscando complementar a preparação física com algo que pudesse fortalecer minha mente, né? Me deixar relaxado. Então, desde 2005, eu já fazia yoga, eu já gostava muito de meditar, né? De me concentrar e de buscar um estado de relaxamento e concentração. Talvez inspirado também pelo Leandro Macedo, que eu sei que sempre foi um super atleta, muito além do corpo físico, né? Ele já desenvolvia... E, claro, que eu já sabia da importância. Mas as experiências com as competições é que realmente vão dando... Vão fazendo com que a gente tenha um autoconhecimento e aprendendo sobre isso. Mas esse ano, então, não tem nem o que falar, né? Foi, sim, o fato de eu tirar um pouco essa pressão, esse peso, sem dúvida, isso tem uma influência muito forte, porque eu já tinha experimentado excelentes provas, né? Eu fui quarto colocado ano passado. Pois é. Então, eu já vinha experimentando resultados muito bons. Eu sabia que uma hora eu ia também encaixar um pouquinho mais. E nenhuma prova, desde 2011, eu posso dizer que foi perfeita. Não existe uma prova perfeita ou uma preparação perfeita, né? Existe, acredito, muito num estado mental e físico, né? De uma soma de fatores. E isso é algo muito fantástico no treinamento, porque são as variáveis, né? São muitas variáveis que envolvem, né? O sucesso de um atleta. Muito além, muito além de um excelente treino, de um bom número numa potência da bicicleta. E eu nunca fui preso a isso. Então, esse ano foi pra realmente comprovar que tem uma influência muito direta sobre o resultado e a performance do atleta. O estado mental, né? Como ele entra na prova. Enfim, tudo isso. E que é aprendizado pra você como atleta, como ser humano, mas também à frente da tua assessoria do teu grupo de treinamento, né? Isso pra você, com certeza, também é um grande passo. Aliás, você tá falando isso, não sei se coincidência ou não, mas um post recente do Jim Vance, que hoje é o teu treinador, fala exatamente disso, né? Quando ele postou lá a vitória do norueguês, né? Se eu não me engano, no Mundial de 70.3. Ele fala mais ou menos isso. Que no papel, né? O papel aceita tudo. Basicamente, ele falou isso, né? No papel tinha vários candidatos ao título, mas, na verdade, ele acha que isso pode ser reduzido pela metade. Dessa metade, ele vai lá explicando, né? O texto tá em inglês, pra quem entende, ele vai explicando. Exato, exato. E ele acha que sempre um ou dois, no máximo três, tem realmente a chance de disputar uma prova pra vencer. Uma prova dura, uma prova disputada. E eu acho que é mais ou menos isso que você tá dizendo e que ele quis dizer ali. Mas que bacana, cara. Parabéns. Deixa eu já perguntar, então, já que você falou de Floripa. A tua prova lá em Floripa foram 8 horas e 10, né? Foi pra você a tua prova, a tua melhor prova em Floripa? Ah, sem dúvida. Eu já tinha feito duas vezes, 8 horas e 20. Não, 8 e 21, 8 e 20. E eu tinha feito 8 horas e 20 também num outro Ironman fora daqui, na Flórida. Foi o meu melhor tempo. Se tu me perguntar qual era meu objetivo, assim, em relação a tempo, eu te confesso que quando terminou o Ironman Brasil do ano passado, 2018, né? Eu fui quarto colocado. Tinha feito também 8 horas e 21, se eu não me engano. E, cara, eu já desenhava que queria ter filho, né? Que queria casar, que queria curtir muito esse momento. E aí eu escrevi no quadro, acho que na semana, logo depois do Ironman Brasil, eu cheguei em casa e escrevi assim quanto que eu tenho condições de fazer um Ironman pro ano que vem e vou me entregar pra isso. E eu botei no quadro, na frente da minha cama, eu escrevi 8 horas e 6. E barra 8 horas e 10, né? Uma variação, assim. E fiquei, imagina, então, o Walter meu dormia, acordava e dava uma olhadinha naquilo ali, né? E eu, embaixo, escrevi os tempos da natação, da bike, da corrida, pra brincar um pouco com isso, né? E foi, eu te confesso que foi por segundos ali, no máximo um minuto, que eu errei, assim. Quando você tava pra chegar, você lembrou disso ou foi depois, sei lá, chegando em casa? Ah, quando... Não, foi do... Tu pergunta quando eu terminei. É, você tava pra chegar, você viu que teu tempo ia ser, vai, perto de 8 horas e 10, 8 horas e 9. Ah, não! Você lembrou que você tava com isso anotado num quadro na cabeceira da tua cama? Não, não, não. Eu não associei. Isso é legal. Eu desconecto muito do relógio na prova, sabe? Eu tô ali, né, procurando dar o meu máximo me sentir que o meu corpo tá naquele limite dentro da intensidade que permite, né? Um Ironman, obviamente que também perseguindo o resultado, né? A colocação, a melhor colocação, o posicionamento. Mas ali, quando eu já sabia que tinha 3 vagas pro masculino, né? Pra Kona, e eu já tava, já tinha passado o quilômetro 30, então ali eu já vinha, assim, chorando por dentro de emoção e o que eu menos pensei foi o tempo, eu não tinha no relógio, eu não tava olhando no relógio, eu não tinha o tempo total, eu não sabia pra quanto, eu sabia que eu tava correndo, né, pra tanto por quilômetro, a velocidade que eu vinha correndo, isso eu tava olhando, mas eu não tava olhando quanto tempo de prova eu tinha, eu não tinha feito cálculo. Entendi. Então, quando eu tava passando perto da chegada ali, faltando 500 metros, eu parei pra abraçar um aluno ali, chorei junto com ele e já olhei pra trás, né, então não tava preocupado com o tempo, mas quando eu cheguei naquele tapete de chegada e olhei o cronômetro, quase que eu não acreditei, porque daí, ali eu associei o meu tempo almejado, né? Ali sim, na chegada, sem dúvida, quando eu olhei aquele 8 horas e 10 ali, aí foi só alegria. Foi o auge da tua carreira até hoje? Ah, foi, sem dúvida. Imagina. E sinto numa maturidade, se me perguntarem, Frank, tu com 37 anos, eu acho que agora que eu peguei o jeito de fazer Ironman, assim, de uns dois anos pra cá, do ano passado pra cá, que eu realmente aprendi o jeito da prova, sabe? Bacana. E depois de 10 anos fazendo Ironman, praticamente. Pois é, cara. Ironman é uma prova que pra alguns poucos privilegiados, é uma prova que se domina fácil, mas pra grande maioria é um teste de resistência, não só durante a prova, mas com o passar dos anos, nas várias vezes que você vai fazer a prova, haja visto o Mark Allen, né? O maior vencedor do Ironman até hoje e ele já tinha participado acho que de 6 ou 7 provas até o dia que ele ganhou a prova e finalmente conquistou. Isso é muito legal, né, Michel? Resgatar e lembrar e buscar as histórias, porque às vezes as pessoas elas só estão lembrando que o cara ganhou 6 vezes o Kona, né? Exato. Ou o Chris McComber, né? Outro que as pessoas acham que ele chegou lá e ganhou. Ele chegou lá e ele nem terminou a Kona. Isso, é. Então, isso é fascinante porque o nosso esporte é uma jornada muito longa, né? A distância de Ironman em relação ao aprendizado. Eu tive, acho que a sorte também, enfim, e sempre busquei um ambiente que fosse muito favorável a isso, né? Eu me aproximei desde o início, acho que tu vai me perguntar sobre isso, mas eu, quando eu comecei, eu tive a sorte de começar justamente com os caras que faziam Ironman, né? Cara, bizarro isso. Se você for olhar pra trás, né, cara? Você vê que coincidência, que feliz coincidência, né, cara? É, porque eu poderia daí, pô, eu iniciei com os caras que estavam indo pra Kona, né? Atletas aqui de Porto Alegre, gaúchos, mas que os caras estavam fazendo era Ironman. Então, eu entrei num grupo que só se falava em Ironman, mas, ao mesmo tempo, eles estavam, talvez, por conta de viajar e aprender, trocar experiências lá fora, e isso é mérito do Wilson, meu primeiro treinador, que ficou comigo durante aí 15 anos. Ele soube fazer com que eu esperasse o tempo e começasse pelas distâncias curtas, e soube fazer eu esperar, e eu esperei. Então, eu esperei durante muito tempo, e o mais legal de tudo, somando ao que tu falou agora, das experiências, foi que quando eu fiz a escolha de ir pro Ironman, talvez diferente um pouco de alguns atletas, eu escolhi ir pro Ironman mesmo, né, me especializar na distância, e não ficar, talvez, pipocando um pouco nos 70.3, provas curtas. Não, eu escolhi fazer Ironman, porque eu sempre tive a característica desde que eu comecei a fazer Ironman, de competir poucas provas, porque eu realmente queria continuar conciliando a vida de treinador, né, tenho a minha empresa, sou educador físico, já formado há anos, então, eu tinha que fazer algumas escolhas, eu disse, não, vou escolher fazer Ironman, aprender muito sobre isso, e me dedicar exclusivamente pra distância, pra eu realmente ter sucesso lá na frente, né. E o legal foi que você persistiu, né, por isso que eu também fiz essa apresentação aqui, porque lendo a tua história é isso, você estreou em 2012, e você, cara, não que você tenha tido motivos pra isso, mas assim, cara, você foi batendo no martelo, batendo no prego, foi batendo, batendo, e finalmente, agora você foi coroado com a vaga, mas pra um quarto colocado, uma quarta colocação no ano anterior, e as outras colocações foram colocações de respeito, né. Exato, exato, até eu lembro muito do Ironman Fortaleza, que foi uma prova muito solitária pra maioria, né, porque foi uma prova que os atletas, até os profissionais, cada um fazendo a sua prova muito sozinho, diferente do que é hoje, né, mas eu já, eu tinha sido quinto lá, eu tava em quarto na prova, então, eu já vinha assim, pulando, né, tijolinho, pro tijolinho, step por step, então é isso. Você, você torce pra que no, no sábado lá em Kona, o dia esteja mais fácil, seja um dia mais fácil, ou seja um dia mais difícil, ou você, pra você, é indiferente? Bah, Michel, eu tô, eu tô muito, muito, pela experiência, né, por chegar lá, e, assim, eu já tô vivendo um sonho, então só o fato de eu colocar o pé lá, eu já sei que eu vou, eu vou tá no céu, né, quando eu chegar lá, então, pra mim, é, não penso sobre isso, eu, o meu treinador, o Jim Vance gosta muito de, de reforçar, algo que eu também acredito muito, é, não perder tempo com, as interferências, ou com aquilo que pode, não dar certo, né, isso, isso eu prefiro não pensar, e prefiro é, então, quando tu me faz essa pergunta, eu até respondo assim, eu imagino um cenário muito quente, né, eu, eu fui pra lá em 2016, e, e vi que é muito diferente do que qualquer prova, lugar que eu já tenha competido, e, e é verdade, mas, eu fui lá pra treinar, tive a experiência como atleta treinando, mas, quando eu lembro de novo, daquela prova, eu tento lembrar das provas que eu fiz no calor, e, e o quanto eu também reagi bem, né, claro que teve algumas que eu quebrei absurdamente, mas, aqui em Porto Alegre, pra quem não sabe, janeiro e fevereiro, a umidade é muito alta, tão quanto em Cona, chega 90, 90 e poucos por cento, é um calor, infernal, e a gente, durante muito tempo aqui, o meu treinador, na época, isso há mais de 10 anos, ele, fazia a nossa base, ah, dos atletas aqui, que estavam buscando ser profissional, né, ele fazia a base com, com bastante volume, ali, janeiro e fevereiro, segurava a intensidade um pouco, e colocávamos pra fazer um meio aero em fevereiro, no final de fevereiro, nós, nós treinando pra distância curta, né, mas tinha que cumprir o ciclo, do, da base, dessa pré-temporada, com um 70.3, um meio aero, aqui no nosso litoral gaúcho, cara, era a prova que a gente, a gente chegava a, assim, a suar frio, a não dormir, a ter febre de noite, com aquela prova, porque, só pra, pra quem não conhece, o Igor Amorelli, na época, também, a Ariane, todos, eles vieram aqui competir, o Igor teve uma prova, que, quando ele veio fazer esse meio aero, ele sentou no cordão da calçada, eu lembro, ele era muito novinho, ele já era um talento, e ele veio com aquela vontade, que ele sempre tem, de, de explodir na prova, né, e ele, ele nadou na frente da gente, já pedalou na frente, mas, quando ele saiu pra correr, ele ficou setado no cordão, porque era muito quente, e a gente já conhecia a prova, então, o que que eu quero dizer, assim, que, quando eu lembro de cone, eu procuro lembrar das vezes, que eu competi no calor, e, e, tentar enxergar o meu corpo, reagindo, ao calor, assim, prefiro não pensar, porque lá, todo mundo sabe, né, ou vai ser muito difícil, ou vai ser extremamente difícil. Me diz uma coisa, você disse que, agora há pouco, você falou que, quando você estava correndo aí, no aero desse ano, você não estava muito preocupado com o tempo, você fica mais focado, enfim, na tua sensibilidade, na tua sensação, e, claro, na competição como um todo, se você está sendo ultrapassado, ou pegando o próximo, e tal, que está na tua frente, e agora, você acabou de dar aí um exemplo, que eu acho bem interessante, e arrisco dizer, que é uma maneira bem sábia, de você lidar com a competição, de você encarar, principalmente, uma competição, que vai ser tão importante, como o Kona, para você. O Frank sempre foi assim, ou você foi aprendendo a ser assim, foi o Wilson que te ensinou, é uma coisa que veio mais do Jim para cá, como é que foi a evolução do Frank, vamos falar, o Frank há 10 anos, ou há 6 anos, em 2012, quando você estava fazendo o teu primeiro Iron, lá em Floripa, para o Frank de 2019, como é que você consegue comparar, como é que você compararia os dois Franks? Ah, sem dúvida, tem uma influência, uma responsabilidade, pelo aprendizado, lá atrás, antes de eu começar a fazer Iron Man, pelas trocas de experiência, mas fundamental, assim, não tenho nem dúvida, que foi, os ensinamentos, pelos meus mestres, que eu acho que é a missão de cada professor, é inspirar, ensinar, enfim, e fazer com que o aluno aprenda também com seus erros, então eu vi Roberto, Lemos e Wilson, na época, cometendo alguns erros, por experiência, porque naquela época, a experiência era a forma também de se aprender, porque o esporte ainda é novo, até hoje, então tu imagina 20 anos atrás, Exato, então Wilson e Roberto, em 98, 99, 2000, quando eles iam para a Kona, eles iam para lá e trocavam experiências, e realmente, aquilo ali, eu sempre procurei absorver o máximo, escutar o máximo, acho que isso foi um ponto muito importante, né, que nem eu falei antes, o ambiente, o cenário que eu fui, que eu fui sendo moldado, eu lembro do Roberto, competindo, talvez a melhor prova da vida dele, exatamente há 15 dias, antes ele tinha se acidentado, então, são experiências que me marcaram, né, poxa, o cara, o cara caiu, o cara caiu, se acidentou, está todo ralado, quebrado, como é que ele foi lá e competiu, e foi tão bem, né, eu lembro que, eu não, não tem muitos anos isso, mas eu perguntei até para o Roberto, Roberto, se hoje tu fosse pontuar, né, qual foi a, né, me dá um motivo, ou tu conseguiu, conectar as coisas, da tua preparação física, tua melhor periodização, foi mais volume, foi mais intensidade, o que que fez com que tu, realmente, tivesse êxito, na tua melhor competição, de Ironman, e daí ele disse assim, exatamente o que tu falou, há pouco tempo atrás, né, Michel, ele falou, cara, eu não tenho nem dúvida, que foi, a minha melhor competição, foi quando eu caí de bicicleta, e tirei todo o peso, toda a mochila, toda a pressão, fui lá, estava relaxado, então, eu aprendi isso, né, com as experiências, então, não foi de 10 anos para cá, eu acho que foi de uma soma de 20 anos para cá, eu tenho, acredito que uma sensibilidade boa, para estar sempre com o meu ouvido ali, atento para aprender, né, observar, e o, e tu comentaste do Jim Vence, acho que ele veio somar, porque a filosofia dele, ele é muito parecida, por isso que eu procurei ele também, porque eu já sabia a maneira como ele trabalhava, assim, né, ele é muito versátil para ele, não é só número, né, assim como o número ajuda, assim, a consolidar a confiança, ele faz, tu também está, está um pouco desconectado dos números, escutando o teu corpo, e eu acho isso o máximo, né. Legal. Você acabou de falar aí do, do Roberto, e tal, eu tenho aqui uma, uma mensagem dele para você, ouve aí. Ah, legal. Frank, meu querido Frank, eu queria expressar para, para você, a, a minha satisfação e felicidade, com esse atual momento da tua carreira, de atleta, né, tua carreira profissional, e me sinto realmente uma pessoa muito privilegiada por ter acompanhado toda essa tua trajetória, né, uma trajetória muito legal, muito exemplar, né, desde o primeiro momento em que a gente se conheceu, tu tinha só 12 anos de idade, e fazia aulas de natação, eu era o professor, até o momento em que depois você simplesmente apareceu numa competição lá, foi assistir uma competição, e disse que queria começar a fazer triatlon. Isso demonstrou para mim muito da tua personalidade, né, essa capacidade de, de, de ir atrás das coisas que você gosta, né, e depois toda a tua história, tudo que se seguiu aí, é, foi uma história muito bonita, né, a gente pôde partilhar muitos momentos juntos, momentos muito bons, né, esse início, né, no triatlon, como um atleta amador, iniciando as provas mais curtas, crescendo, sempre em grupo, sempre engajado com outras pessoas, né, e tu fez praticamente tudo da forma mais correta, né, não teve pressa, teve paciência, e, e agora tá colhendo os frutos disso, é, hoje tu é um atleta completo, né, um atleta não só profissional, mas um atleta maduro, um atleta com muita competência, também um bom treinador, e tá vivendo um momento muito especial da tua vida, né, por estar indo participar, né, do Mundial em Cono, primeiro, primeira prova lá, como atleta profissional, e, então, é um momento muito especial, já tive essa oportunidade de estar lá, e sei como é importante isso, para um atleta, desse esporte, e, queria te desejar, então, tudo de bom. queria também, é, te falar, uma coisa que, já tenho te falado algumas vezes, mas, é, relembrar aqui, um momento muito especial da tua carreira, é, tu vai lembrar, né, foi em 2013, o Ironman Brasil, naquela época, eu já era o teu treinador, né, você já estava fazendo algumas provas de Ironman, já como profissional, e, naquele ano, eu também participei da prova como atleta, e, bem amador, claro, né, e, em determinado momento, né, que, a gente se encontrou na prova, né, foi na maratona, você, claro, lembra bem, não estava bem, você estava correndo num ritmo muito, muito devagar, né, e eu, consegui te ultrapassar, e eu estava correndo muito lento também, eu não estava muito bem também, e, mas tu persistiu, aquele momento foi muito especial para mim, e, tu terminou a prova, resignado, não foi um bom resultado, mas terminou a prova, normalmente, isso, não haveria necessidade, nem de terminar a prova, sendo um atleta de elite, um atleta que vai por resultados, e, tu te resignou, teve paciência, ficou quieto, e, no mesmo ano, tu conseguiu, fazer uma outra prova, que foi o Armando da Flórida, onde você fez um resultado muito bom, conseguiu correr, de uma forma espetacular, aquele momento me marcou muito, né, e, naquele momento ali, tu me ganhou, como, um atleta, ali, eu vi que, realmente, algo muito bom ainda, ia acontecer contigo, né, aquele momento foi muito especial para mim, né, eu, eu, eu entendi, o teu valor, o teu grande valor, né, e, até hoje, eu não me esqueço daquele momento, não é um momento que foi dos melhores, né, mas, para mim, foi um momento importante, tá, então, é isso aí, espero que tu aproveite cada momento, né, dessa, dessa, trajetória, dessa aventura lá, no, 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 em Kona, né, e, e também, todo esse momento especial aí, como atleta, como profissional, como treinador, e agora também como pai de família, né, tá, e espera aí do teu neném aí, tá, tudo de bom e um grande abraço. Bom, Roberto Lemos, né, para quem não percebeu, Roberto Lemos, que também já esteve aqui agora, exatamente, durante o Iron de Floripa, a gente gravou um especial juntos, e o Roberto foi uma das pessoas que participou, e aí, fala um pouco aí desses comentários do Roberto. A gente logo percebe, né, que o Roberto sempre teve uma, uma intuição, uma sensibilidade, acho que ele comentou no, na tua entrevista, que ele, se não fosse educador físico, atleta, ele teria sido filósofo. É, isso aí, curioso, cara. É, porque ele sempre foi muito, é, pensativo, um cara que, que adorava analisar, mas de uma forma muito quieta, sabe, o Roberto, ele, ele, não, não, não se comunicava muito, porque ele era mais tímido, assim, mas sempre que ele falava, ele ensinava, sabe, ele, porque ele vinha de uma reflexão, muito complexa até, porque ele, né, ele tava muito na frente da gente, o Roberto, né, ele, claro, por conta também, das experiências que ele já, já tinha tido, mas ele era um cara muito inteligente, ele tinha muita sabedoria, assim, em, em conectar, em analisar, em buscar, uma explicação muito além, assim, então ele fazia a gente pensar, e demais, o Roberto foi quem me ensinou a, a me tornar um especialista na distância de Ironman, né, eu comecei a treinar, quando eu, eu migrei pra distância de Ironman, eu já migrei junto com o Roberto, pra, pra ser o meu treinador, e ficou comigo ali, uns cinco anos, eu acho, ou seis, de 2011 até, 2017, aí, mais ou menos, 16, me ensinando muito, tá, que, que alegria, nossa, que surpresa boa, fico muito feliz. O, o Roberto, mencionou isso, e você, é, também mencionou isso, agora há pouco, eu prestei, atenção aí, nesse, nesse, nisso, que, ele fala que, que você, sempre, ele, de alguma maneira, falou que você sempre, permaneceu no grupo, alguma coisa assim, mas, o que eu entendi, é que vocês, é, quando começaram, nessa época aí, que você tá falando, vocês sempre treinavam juntos, o pessoal aí do, do sul, é, especificamente aí, de Porto Alegre, vocês treinavam juntos, e se ajudavam, que era uma coisa, que eu tenho a impressão, que era muito mais comum, antigamente, do que é hoje, até, até, até pela falta de, de instrumentos, que a gente tinha, antigamente, pra, pra se abastecer, de informações, né, então, era muito mais fácil, muito mais prático, e claro, muito mais divertido, você se juntar com a galera, e claro, no dia da competição, era um contra o outro, mas, acabou a competição, era todo mundo amigo, todo mundo viajava junto, treinava junto, isso, isso, é, é, pra você, foi muito importante, isso, pra você, é, 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 é parte do barato, de você também, tá fazendo um esporte, que ao mesmo tempo, ele é solitário, individual, mas tem essa camaradagem, ou pelo menos, tinha muito mais, essa camaradagem, como é que você, como é que você olha isso? Ah, teve, tinha, e ainda tem também, eu diria que sim, aqui, aqui em Porto Alegre, é muito pequeno, né, são, são poucos atletas, e, e não tem, tem um pouco, mas é, acredito que muito menos, essa vaidade, entre equipes, entre assessorias, aqui, a gente se encontra, no meio do treino, a gente treina junto, faz até eventos juntos, então, isso permanece, eu diria, claro que mudou um pouco, antigamente, isso, predominava, e era mais natural, ah, se, se o Frank voltasse atrás, e não tivesse, ah, nascido nesse berço aí, né, começado, com todas essas influências, e se o ambiente não fosse esse, né, recheado de atletas, eu não tenho nenhuma dúvida, que eu não teria conquistado, o resultado que hoje, né, eu, eu consegui, porque, por conta, da qualidade, da quantidade, qualidade de atletas, que estavam muito acima do meu nível, então, eu, durante, cinco, seis, sete anos, eu tomava, muito pau, né, eu, eu até te enviei uma foto, em que eu tava no pódio, numa prova do, do gaúcho aqui, que eu tava em décimo, eu cheguei em décimo, o pódio, na categoria Elite, era até décimo, então, tu imagina, eu vibrava, por conseguir um espaço, naquele pódio ali, que era o décimo, colocado, porque, porque tinha Roberto, Fernando de Fenteller, Eduardo Kleinobin, Roberto Shakur, atletas, que quem é da época, sabe, que era um, pô, o Fernando de Fenteller, corria campeonato brasileiro, chegava entre os cinco, entre os quatro, né, Roberto Shakur, um talento, um talento, um, uma genética, muito acima, da média, né, então, eu cresci nesse ambiente, e, e isso me jogava pra cima, né, Michel, imagina, né, é um grande incentivo, né, a atmosfera favorece, exato, então, tu imagina, qual era o meu grande objetivo, naquele, naquele meu início de formação, e que o meu, e que o meu treinador plantava muito em mim, era, cara, tu tem que, tu tem que conquistar primeiro aqui, né, vai ser um atleta regional bom, então, vai ganhar aqui, tu tem que ganhar do fulano, ele fazia aquelas competições, tu é o meu favorito, imagina, ele treinava praticamente, os, os cinco, seis, sete melhores do, do, do pódio, né, mas ele chegava sempre pra um, pra um ou pra outro, ele dizia, tu é o meu favorito pra essa prova, tu, tu é, então, ou talvez ele falava pra todo mundo, pra todo mundo, depois a gente soube, mas assim, a gente tinha, essa, como é que é, essa inspiração, assim, com atletas daqui, pra se superar, né, então, me levou pra um outro patamar, até eu conquistar, um pódio aqui, e depois buscar alguma prova nacional, e a partir daí, subir pra outro nível, agora, tu imagina, Michel, hoje a gente chegar pra um atleta, com treze, doze anos, ou talvez com quatorze, que seja, com quinze, um atleta que já é velho pra, pra triatlon, pra distância curta, mas tu imagina a gente chegar pra esse atleta, talvez, né, com quinze anos, cara, tu vai ter que ficar dez ou quinze anos, pois é, treinando distância curta, pra tu realmente, explorar o máximo, acima das tuas habilidades, da tua velocidade, e depois, lá pelos teus vinte e cinco, vinte e seis anos, a gente, é, começar a migrar pra distância longa, ou que seja, cinco, seis, sete anos, né, é difícil isso, é muito difícil, então, eu tenho que agradecer, aquele grupo, a quem me ensinou, por ter feito, eu esperar, então, aquilo foi fundamental, assim, tudo que a gente, né, sabe, no papel, eu acredito que eu consegui fazer grande parte disso, né, é, o Roberto, o Roberto também acha, né, porque ele acabou de falar isso, exato, é, sem dúvida, o que eu acho, e a gente já conversou, eu e os convidados aqui, alguns convidados já falamos, é, até bastante a esse respeito, e é uma opinião que está cada vez mais, mais forte na minha cabeça, hoje não, não dá mais, é, ou quase não dá mais para você querer que um atleta jovem, que esteja começando, e que, e que seja realmente uma promessa, ou que esteja começando a despontar, que ele controle essa, vamos dizer, essa ansiedade, essa vontade, esse anseio, né, de estar indo, é, não só competir no quintal de casa, mas está indo para outros lugares e tal, e depois está querendo experimentar as outras sensações, de provas diferentes, de distâncias maiores e tal, porque, cara, é, o mundo mudou muito, e esse acesso à informação, ao mesmo tempo que ele é super legal, porque ele te dá muito mais instrumento, para você conhecer as coisas, ele também te tira muito disso, por exemplo, você, mesmo sem ter participado de Kona, hoje, se você quiser, ou se você quis fazer isso, você, cara, você consegue, esmiuçar todos os detalhes da prova de altimetria, da, da corrida, de temperatura, temperatura em determinadas horas do dia, cara, é, ler a experiência dos outros, meu, você consegue assistir vídeo de todas as provas de Ironman, quer dizer, você, você vai chegar em Kona, vai ser a tua primeira prova, mas, é, a tua primeira vez competindo lá, embora você já esteve lá em 2016, como você disse, mas, cara, para você não vai ser tão novidade, quanto foi para mim, que a primeira vez que fui lá em 94, cara, eu tinha visto foto na revista, e, e um ou outro daqueles vídeos de, de fita de videocassete, que muitos dos nossos ouvintes nem sabem mais o que que é, é uma coisa que veio antes ainda do, 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 do CD, né, que também já morreu, mas, enfim, cara, se chegar lá, é tudo novo, é tudo diferente, é tudo esquisito, tudo, então, cara, é, eu não sei, eu hoje, eu ainda hoje, acho, eu lamento, é, que as, que as novas gerações perderam essa oportunidade de estar vivendo mais a aventura, porque também se chegar para um, para um garoto desse, ou chegar para um, enfim, qualquer competidor e falar, cara, não olha nada na internet, não procura, só compra a revista e vai assistir um vídeo velho, pô, não faz sentido, é a mesma coisa que você falar assim, não, eu não vou usar celular, eu vou andar com uma ficha, um cartão telefônico, não é nem ficha, eu vou andar com um cartão telefônico, a hora que eu precisar ligar para alguém, eu vou no orelhão ligar, não tem sentido, né, então, assim, são, são realidades diferentes, não dá para dizer que uma foi melhor, ou uma foi pior, é, ainda, eu acho que a gente vai poder dizer isso, talvez daqui a 5, 10, 15, 20 anos, que a gente vai poder olhar para trás e, e comparar duas eras, a atual que a gente vive, da revolução da informação, e a anterior a essa, que foi a época que, enfim, era tudo na base da lenha mesmo, a internet era discada, né, mas, mas, Michel, só lembrando, tu fez eu recordar que naquela época a gente ficava, é, tentando brigar entre amigos aqui, para ver quem que conseguia emprestar a fita de VHS, que o, que o fulano, na época o Wilson, o Roberto e outros, iam para, para a Cônia e traziam a fita do ano anterior, exato, do ano anterior, e estava sempre um ano atrasado no mínimo. Exato, e eu fiquei durante muito tempo, ficava em casa com aquelas fitas ali, eu achei o máximo, agora, tudo que tu falou, com certeza concordo, mas, buscando para o lado do desempenho, e do que a gente observa de perfil de atletas, não mudou, né, porque a gente percebe que, mesmo aqueles mais jovens, que tem talvez uma genética também um pouquinho precoce, precoce, assim, que se desenvolveram mais rápido, ou que tem uma característica para a longa distância, eles vieram, predomina, e o que predomina é estatística, é número, vieram das distâncias curtas, vieram da ITU, né, isso. Então, isso, de fato, eu assino embaixo, que realmente não muda, agora, a maneira como a gente vai, é, conduzir, eu digo nós, como técnico, é que eu acho que tem que ter um olhar cuidadoso, e estratégico, para que também não se perca, a, a oportunidade, de talvez já especializar, o atleta para a longa distância, porque, também, isso é uma escolha, e muitas vezes vem da vontade do atleta, e outra de uma característica da atualidade, porque o nosso cenário brasileiro, hoje, não está rico de distâncias curtas, não tem uma base, uma formação, escolinhas, né, como é em outros países, então, isso não desperta mais a motivação, que nem eu tinha, de correr o campeonato brasileiro, né, de correr o brasileiro de do Atron, de correr o campeonato estadual, aqui, com 15 atletas, competindo na categoria elite, isso não existe mais, exato, então, tem que adaptar com a realidade de hoje, mas a gente vê que, algumas raízes e vertentes não mudaram, né, o atleta, realmente, ele primeiro precisa desenvolver, a sua velocidade, desenvolver, fazer um bom período de formação, até migrar para a distância longa, né, exato, e ganhar essa maturidade, não só, é, fisiológica, física, mas também psicológica, né, porque, numa prova curta, a cabeça influencia muito menos, do que numa prova longa, então, para o atleta estar, de fato, pronto para competir, uma prova, vai, vamos falar de 70.3, né, para cima, ele precisa ter alguns anos, já de experiência, para que ele esteja maduro, e claro, com 18 anos, por melhor que o cara seja, o cara não está maduro, né, e você é uma prova viva disso, no sentido de que você falou que, só há dois anos que você acha que você, de fato, dominou a distância do Iron Man, e a gente tem o exemplo do próprio Mark Allen, né, de, em 89, primeira vitória dele, já era a sétima participação dele, em Kona, quer dizer, então, assim, uma coisa que a gente não pode esquecer, e isso, eu ouço até algumas outras pessoas falando, né, uma vez o próprio Greg Lemont falou, a respeito de doping e tal, falou isso, cara, a tecnologia de 89 para cá, aliás, 89, o ano que ele ganhou o Tour de France com um clipe, por três ou cinco segundos, do francês, a tecnologia de 89 para cá, ela evoluiu, sei lá, um milhão de por cento, né, mas o corpo humano não evoluiu nada, de 89 para cá, a nossa evolução como seres humanos, ela dura milhares, ela tarda milhares de anos para acontecer, o que melhorou, sim, foram as ferramentas de avaliar os treinos, e a maneira de conduzir os treinamentos, mas não dá para você falar assim, não, cara, o atleta de hoje, ele é superior ao atleta de 1989, né, para citar aqui um exemplo, nós somos fisicamente iguais, hoje a gente talvez consiga, é, ferramentas, e ter instrumentos, e ter conhecimento, e tecnologia, para, de repente, até ir mais a fundo um pouco, com as ferramentas que a gente sabe, mas fisicamente nós somos os mesmos seres humanos de 89, né, então, é, eu acho que talvez as gerações mais novas, e os atletas, é, dessas gerações, tem que entender isso, que não importa você ter uma bicicleta de X milhões de reais, e que é super aerodinâmica, a melhor bicicleta que tem, ou você tem o tênis, ou você tem o aplicativo e tal, é, o corpo ainda é o mesmo, né, e se você não se conectar com o teu corpo, para fazer aquilo que você está se propondo, aí não importa o esporte, cara, você não vai vencer a prova, por causa de uma bicicleta, ou por conta de um tênis, né, até para tornar o nosso esporte mais acessível, isso precisa estar, está muito claro, né, nós, como eu, eu me sinto responsável, como treinador, em deixar isso, é, é acessório, né, é, perfeito, perfeito, falou, falou tudo, porque isso serve para o atleta já, maduro, com 35 anos, que está começando no esporte, como para aquele novinho, que vai começar, né, lá, lá na adolescência, enfim, isso vale para qualquer idade. O Frank, é, a partir do, do momento que você voltou para casa, depois de Floripa, que a ficha caiu de fato, você estava, é, literalmente inscrito, até porque você tem que fazer a inscrição no dia seguinte, né, lá no, no Ironman, eu imagino que para os profissionais também seja assim, você, é, enfim, caiu a ficha de fato, a hora que você voltou para a tua casa, enfim, entrou lá na rotina com a Carol, tudo mais? Não, não caiu. Então, é, quando é que caiu a ficha, e o que que mudou, é, você, você tinha se programado para, enfim, se dedicar o segundo semestre à, a família, é, o que que mudou na tua rotina como, como atleta de treino, como é que, como é que você aí, recalibrou, o, enfim, se recalibrou para um Frank, que ia representar o Brasil em Cona como um profissional? Ah, legal, eu fiquei todo mês de junho e meados de julho, então eu diria que umas seis semanas que não caía a ficha, eu, eu não conseguia dormir, imagina eu que sou uma pedra, né, caio na cama, eu não conseguia dormir, eu acordava de noite, e isso foi, foi por muito tempo, eu, eu, eu realmente cheguei até a ficar preocupado, conversei com a minha esposa, ela, ela é pediata, ela é médica, até disse para ela, o que que tu acha disso, eu estou muito ansioso, mas, era justamente porque eu estava assimilando, né, eu estava absorvendo, e, enfim, até que realmente, quando começou, acho que os treinos mais longos de novo, ali por julho, foi que aí eu disse, não, estou de volta para os treinos, e estou classificado para a Kona, né, então, foi assim, incrível essa, absorver essa experiência, esse momento, para mim foi demais, me marca muito, aquele mês de junho, aquele pós-prova, chegar em casa, e não, e não acreditar, sabe, e também, quanto a, quanto a preparação, eu acho que me deixou com, com mais vontade ainda, eu digo que eu nunca, porque enfrentar uma preparação para um Ironman, seja amador, seja profissional, realmente, para aquele que está, muito dedicado, disciplinado, sempre vai ser muito desgastante, isso é, isso é fato, só que, é, eu, 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 eu te digo que eu nunca fiz uma preparação tão motivada, então, acho que o que mudou, assim, foi a motivação, não pude mudar muito, porque, eu já vinha dando certo, então, não adianta eu também inventar muita coisa, é, eu tinha que, realmente, me dedicar para o básico, porque eu, eu, olha só, eu fiz o Ironman Brasil 2018, ano passado, tinha ido bem, daí, já comecei a preparação, em seguida, para, tudo querendo, o Kona, sempre, logo, eu fui fazer Mar del Plata, que eu tive um azarão lá, não me dei bem, e, terminou o Mar del Plata, eu já comecei a preparação para o Ironman Brasil, então, é uma atrás da outra, né? Então, cara, não tem pausa, não tem pausa, porque eu sempre enxergo a minha preparação, eu já fico buscando a prova seguinte, o Ironman, no caso, então, como eu faço poucas provas, eu prefiro alimentar, o meu alvo lá, na frente, e, então, quando terminou o Ironman Brasil esse ano, eu já estava enxergando, né? Peguei a vaga, eu estava enxergando o Kona, o primeiro cuidado que eu tinha que ter, que eu acho que alguns atletas esquecem, eu vejo muito isso também com aqueles atletas profissionais que estão começando na distância de Ironman, por conta daquela sede, daquela vontade, e, às vezes, até é importante para aprender, é que vão com muita sede na preparação, né? Colocam muita intensidade, somado de muito volume, e não é que não pode, é que o corpo, na maioria das vezes, não aguenta. Então, eu acredito muito que o meu resultado também, ele vem dessa consistência, e essa consistência também significa não interromper o ciclo, né? Não me machucar. Eu tive a sorte também, mas eu acho que eu cuidei disso, para que ao longo desses anos eu não me machucasse, não me lesionasse a ponto de ficar interrompendo o ciclo, né? E uma hora ia vir o resultado, e foi agora. Então, para a Kona, meu objetivo principal era, eu não posso me machucar, porque o meu corpo também já está no limite. Claro. Então, isso foi uma preocupação diária, eu aumentei muito as minhas sessões de fisioterapia, e só agradeço para quem me acompanha, a Care Club, aqui, o pessoal, enfim, os fisioterapeutas, porque eu, realmente, eu nunca fiz tanta fisioterapia, porque eu não, senão eu não teria aguentado treinar o que eu treinei até aqui, né? Você já fez, alguma vez, dois Ironman com cinco meses de diferença? Já. Eu fiz, deixa eu ver, não, não chegou das cinco meses, eu fiz, foi ali, daí, sempre era mais para o final do ano, era novembro ou dezembro, né? Que era o Ironman da Flórida, ou Mar del Plata, ou Fortaleza, então, tão próximo, não, te confesso que não. eu tentei fazer o Ironman da Áustria, quando furou meu pneu, e aí eu abandonei, eu estava muito bem na prova, até eu estava num dia, eu estava ali entre os cinco da prova, e furou meu pneu no quilômetro dez, ainda tentei insistir, mas daí, enfim, isso foi a minha única experiência. Legal. Quem que são seus parceiros de treino? Você tem aí um grupo de amigos, um círculo aí fechado de amigos, que te, que são teus sparrings, ou tuas companhias de treino? Ah, legal. Sempre, porque eu sempre tive, né? Lá atrás, lá atrás eram colegas, eram triatletas, que também estavam competindo, pra me ganhar, pra, né? A gente disputava a prova junto. Com o passar do tempo, fui ficando muito sozinho aqui, aqui em Porto Alegre, porque eu fui um dos poucos que continuei, né? Na categoria profissional, e me profissionalizei, poderia dizer assim. Então, eu fiquei muito solitário. Se tu for pensar, pô, Frank, que tu treina com algum outro triatleta profissional? Não. Faz quanto tempo? Faz mais de 10 anos, né? Que eu não tenho. Isso pode ter também, poderia ter ajudado e contribuído, se eu tivesse mais, claro, sem dúvida. Então, o que que eu fiz nos últimos anos? Além de treinar com meus atletas, isso é parte da minha rotina, né? Dividir com os meus alunos, mas eu procurava justamente o que tu falou, os sparring, né? Eu tentava, eu sempre peguei um da natação, pra me puxar. Hoje mesmo, hoje mesmo, ao meio dia, eu tava com dois nadadores, então, que nadam hoje master, mas que foram nadadores muito fortes, assim, na sua carreira, e eles me, eu boto eles pra me puxar. Então, eu tenho essa facilidade de ter amigos, isso é muito legal. no ciclismo, eu tenho também um atleta que tem 47 anos, e ele tem 30 anos ou mais de ciclismo, e ele me ajuda muito, ontem ele foi comigo, e o Jair aqui, que é ciclista, e na corrida, daí, eu já prefiro, eu prefiro, eu gosto muito de correr sozinho, sabe? Acho que a corrida, até porque a corrida pra Ironman, ela não é tão intensa, né? Então, é mais fácil de cumprir os treinos, assim, até prefiro escutar o meu corpo, porque eu sei que a corrida tem que ter um olhar muito cuidadoso, pra não se machucar, então, eu prefiro, eu prefiro até não entrar muito no, no grande grupo na corrida, pra, pra evitar me expor muito, me machucar, assim. Entendi, e pelo jeito tá dando certo, né? Porque você fez 2,47, cara, no, em Floripa esse ano, a melhor corrida da prova? É, é, tá dando certo, eu, eu, Foi a tua melhor maratona em Ironman? Foi, eu tinha feito 2,50 já, duas vezes, 2,51, 2,50 na Flórida, 2,50 no Ironman Brasil, e 2,47 esse ano, mas, sempre tive uma facilidade com a corrida, isso, é fato, assim, acho que também por eu ter, lá na minha infância, eu queria muito ser jogador de futebol, então eu corria muito, corria muito, quando eu, quando eu ia jogar futebol, eu, se tu me convidasse pra jogar uma hora de futebol, eu não ia, eu queria jogar o dia inteiro, eu saía, eu saía de casa de manhã, eu voltava 11 horas da noite, a minha mãe ficava louca, porque ela, ela dizia, cara, esse guria é da rua, esse guria foi feito pra, porque, eu terminava o futebol, e, eu ficava jogando futebol com os amigos na, esse, futebol na, na grade, sabe, futebol, entre três, né, três dentro, três fora, ali, aquelas brincadeiras, só que eram 11 horas da noite, então minha mãe tinha que ir pra rua, me puxar pela orelha, porque eu queria ficar jogando bola, então eu sempre tive essa energia com a corrida, sabe, com a marcha, e isso, querendo ou não, me ajudou, assim, quando eu fui pro triatlon, eu tinha muita facilidade de impor os números, assim, de treinar bem, e aos poucos foi, foi, foi conseguindo colocar isso em prova, assim. Putz, excelente, né, porque é um tem passo, pelo amor de Deus, meu putz, esse tempo é, é fabuloso, é, das três modalidades, a, a corrida pelo jeito é a tua melhor, é, comparativamente, qual que você acha que tem, mais espaço pra você melhorar, ainda, ou elas estão mais ou menos equilibradas, você tem que se esforçar pra melhorar as três? Ah, sem dúvida, eu acredito que ainda tem um, uma janela ali pra melhorar no ciclismo, é o que eu venho me dedicando nos últimos, cinco anos, assim, de, de uma forma muito exclusiva, intensa, o ciclismo, eu sabia que, o, no Ironman Brasil, isso já, então, já faz um bom tempo que eu venho, trabalhando, inclusive com o Jim Vance, assim, ele sabe, ele sabia que pra eu correr bem, eu precisava estar pedalando melhor, né, não, não tinha que estar pedalando bem, eu tinha que estar pedalando melhor, e, então, eu fiz isso nos últimos anos, me dediquei muito a buscar, ah, essa, ah, enfim, essa habilidade de conseguir sustentar uma potência mais alta, de, dominar variáveis, de, de intensidade dentro do ciclismo, então, ah, é onde eu tenho, né, acredito que eu tenho mais espaço pra melhorar, é o ciclismo, e como, ah, ah, especialistas falam, né, ah, o ciclismo, uma prova longa, uma prova de Ironman, é quase que uma prova de ciclismo dentro de uma prova de triatlon, né, porque, se tu não estiver pedalando bem, tu não vai correr bem, se tu não estiver pedalando bem, tu não vai, ah, tá andando na frente, tu não vai estar conectado com o grupo, então, pra esse ano, especialmente, eu diria que eu treinei muito a variação de intensidade, porque eu sabia que a prova da Elite, ela é assim, né, ela é uma dinâmica completamente diferente do, do amador, e eu sabia que ia ter muito ataque no, 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 na prova, durante o 180, e foi, e foi assim, e a minha prova foi definida realmente no ciclismo, porque, eu, eu consegui no final ali, me desconectar daqueles, daqueles, seis, sete, talvez oito atletas ali, e tinha muitos brasileiros, que eu sabia que eu não poderia, que não era bom eu sair pra correr junto com eles, porque, eles poderiam crescer junto, e foi o que aconteceu, eu consegui, entregar a bike já, entre os seis ali, quinto, sexto, né, e isso contribuiu muito. Legal, você usa, você disse, de novo, você disse que faz a prova, sem se preocupar muito com o relógio, com o tempo e tal, e sim, olhando mais pra dentro, e sentindo, sentindo o seu desempenho, a sua performance, mas, nos treinos, é, seus, e eu imagino que, que nos seus, né, pros seus alunos, você utiliza muito da tecnologia, né, potencímetro, estrava, sei lá, faz os testes de FTP, e tudo mais, ou você é um cara, você particularmente é um cara mais, mais reservado com relação a, a esses avanços, esses recursos tecnológicos? Boa, boa, ótima pergunta, lá no início, em 2011, quando eu migrei pro, pra distância de Ironman, ali, já fazia alguns 70.3, antes, né, já tava fazendo distâncias intermediárias, e depois Ironman, eu, eu já tava com medidor, foi na época que veio, o Hunter Allen pra cá, fiz o curso com ele, lá em Curitiba, na época do, do Max, né, lembra da Kona Bikes, me deu um branco aqui, então, eu tava muito, assim, tava muito preso, eu acho, por conta dessa novidade, que tava chegando pra nós aqui, porque a gente, tinha pouco acesso, ali, dois mil e, antes de 2010, poucos atletas tinham medidor de potência, né, é, e, eu lembro que no início, eu tava, acho que muito preso, assim, e acabei perdendo um pouco, a essência ali, de escutar o corpo, eu pude usar outras variáveis de intensidade, porque eu tava querendo aprender sobre medidor de potência, então, o que que eu fui depois aprendendo e mudando, e, na verdade, deixando versátil, assim, que é o, que eu acredito muito, é essa versatilidade do treinamento, né, eu fui fazendo muitos treinos com e sem medidor, sem olhar o relógio, tentando usar outras percepções, né, e pra esse ano, pra ver como eu tava realmente preparado pra isso, não foi estratégico, assim, eu já tinha feito Ironman sem medidor, sem olhar relógio, mas, o meu, quando eu saí da natação e cheguei na bicicleta, eu tava só com o garmin de pulso, né, o relógio de pulso, e ele não, ele não conectou com o meu medidor, mas eu só fui me dar conta disso durante a prova, eu não tava com o relógio no guidom da bicicleta, eu tava com o relógio só no pulso, e ele não conectou o medidor, porque eu não tinha feito, acho que o pareamento, não se conectaram antes, não calibrei antes, e aí eu fui pra prova na etapa do ciclismo, cara, o que eu menos pensei foi, tá, não tá funcionando, beleza, então, vambora, vamos, vamos entregar o que tem, né, vamos escutar o corpo, então, eu, eu aprendi isso com o passar do tempo, assim, que o atleta, ele precisa dominar outras variáveis, assim, então, escutar o corpo, é um baita de um autoconhecimento, né, então, foi aí que eu, foi um diferencial pra mim, pra esse ano, foi eu não estar preso a números, justamente por essa variação de intensidade, e o meu treinador, o Jim Vance, trabalha muito isso, né, treinos, treinos apenas pra registrar dados, e não olhar o relógio, então, pra deixar que ele faça alguma análise, mas não eu, né, e pra eu tá aprendendo, e isso funcionou, funcionou muito comigo. Bacana. Quando você resolveu, é, se profissionalizar, é, teve algum fato que você, que fez com que você decidisse, foi uma coisa que foi acontecendo, assim, organicamente, naturalmente, e o que que a, a tua mãe, Dona Ivete, achou? Ah, legal, né, você não gostava de nadar, ela te, te forçou a nadar, que é aquela coisa que você vai forçar o Francisco a nadar também, é, né, pra quem é pai, a gente sabe que faz, é importante uma criança saber nadar, não só por questões de, de sobrevivência, se cair na água, mas é um, é um esporte muito bacana pra se fazer quando se tá, é, quando, quando a gente tá se desenvolvendo ainda, como criança, mas o que que tua mãe achou, e, e, e houve alguma coisa que, que de repente o Roberto ou o Wilson chegou e falou, cara, vamos lá, meus, vamos investir porque você tem jeito pro negócio. Não, até eu tenho que agradecer a minha mãe, né, muito, lúcida, assim, muito, ter esse, essa preocupação, talvez ter essa visão, né, de, com muita dificuldade, minha mãe é mãe de três filhos, professora, dava 40 horas aula no estado, né, sempre dando muita aula, e ainda tinha que carregar nós pra um lado e pro outro, porque na, na adolescência, antes dali, naquela fase de, de pré-adolescência, a gente quer fazer tudo que é esporte, e pra cada dois, três meses, tu quer mudar de esporte, então tu não quer esse tamanho. E aí, e aí, são três, um queria fazer judô, o outro queria nadar, e o outro queria jogar bola. Então, isso ficava mudando, porque daí, quando o meu irmão mais velho queria fazer judô, eu tava, por exemplo, no futebol, eu já queria largar o futebol, queria fazer judô, porque o mais velho tava fazendo judô. Então, os meus irmãos foram também responsáveis, muito, por, por essa, variedade de, de modalidades, eles começaram a nadar antes de mim, e aí, a minha mãe também, colocou nós, realmente, pra aprender, foi que nem tu falou, pra, aprende a nadar, e a gente ia pro, pro Sesc aqui, na época, lembro até hoje, um baita clube, um clube fabuloso, até hoje, faz anos, que eu não vou mais lá, mas tinha uma piscina de 25 metros, então, a gente aprendeu a nadar lá, aprendeu a nadar com o Roberto, também um pouquinho, e, então, só pra pincelar um pouco, né, que, isso também, eu que vou ser pai, né, levem seus filhos, quando criança, pra aprender a nadar, porque a oportunidade pode ser, transformadora no futuro, né, a memória da natação, e pra mim, querendo ou não, mesmo eu não, eu não me conectando, naquela época, com a natação, eu, eu, eu aprendi, né, aquilo já, já me marcou muito, quando eu voltei a querer nadar com 13 anos, eu pelo menos não tinha medo da água, já, já, já sabia, me sobre, sobreviver na água, né, mesmo nadando lá, pra quase, um minuto e cinquenta, talvez, quase dois minutos, cada cem metros, mas eu, eu sabia nadar, exato, e aí foi, mas a minha transição, assim, a minha mãe, acho que, e meu pai, por conta dessa energia que eu tinha, eles, eu acho que eles entenderam que não ia ter outro caminho, né, porque, eu gostava tanto do, do, do esporte, do, do triatlo, daí fui logo, eu acho que também, fez com que, eles acreditassem, pelo fato de eu, eu levar tudo muito a sério com responsabilidade, e fiz a faculdade, isso ajudou muito, fui sempre conciliando, né, vamos, a gente pode dizer que eu tinha o sonho lá, ali, querendo ser profissional, sempre viver disso, né, ao mesmo tempo que eu tinha uma, uma noção da realidade, daqui, da minha vida, né, do meu berço, do meu DNA, da minha família, que eles, meus pais, não iriam me pagar pra, não tinham condições pra, pra eu ficar viajando, então, eu investi, olha, eu diria que isso não foi todo, foi quase todo o dinheiro que eu ganhei até hoje, até pouco tempo atrás, eu investi no triatlon, porque, é um esporte muito caro, então, pra formar um atleta, é caríssimo, né, então, pra eu ter ido viajar tanto, fui morar fora, claro que tive muitas ajudas, tive sorte de ter apoios, alguns patrocínios, mas eu, eu trabalhava e botava todo o dinheiro no triatlon, né, eu gastava tudo, seja pra comprar um pneu, pra comprar, mas porque eu queria algo muito além daquilo ali, né, não era só o gosto pelo, pelo treinar, é porque eu queria realmente, me destacar, e isso era algo que me, assim, me deixava inquieto, então, a minha transição pro profissional, acho que isso deixou, tornou mais natural, ali pro 2006, 2007, quando eu já tava competindo, a distâncias curtas, na categoria elite, né, fazendo campeonato brasileiro, tentando aqueles pré, pré-olímpico, pan-americano, então, isso foi natural, quando eu fui pra distância longa, eu já fui direto na categoria elite, né, porque não podia dar um passo pra trás, chegando um passo pra frente, isso, né, então foi mais ou menos assim. Você falou de, de investimento, né, cara, em, no triatlon, e, e, com certeza faz sentido, até porque a gente também não consegue voltar no tempo, analisando aonde você chegou, e a carreira que você seguiu, paralela à carreira de atleta, que é, é de educador físico, com o seu grupo aí, o FS Team. Olhando pra trás, assim, você consegue distinguir qual foi o melhor investimento que você fez? Ah, boa. não necessariamente financeiro, né, mas assim, cara, eu, foi o ano que você passou na Austrália, que te deu um aprendizado bacana, foi, enfim, alguma prova que você pagou pra viajar, e investiu pra, pra competir, que te ensinou muita coisa, você consegue, ah, isolar um melhor investimento? Ah, difícil, difícil isolar, o maior investimento que eu fiz foi, ah, foi, foi o que eu falei há pouco tempo atrás, de entregar, ah, com muito amor, quando eu falei dinheiro, não é o dinheiro por si só, né, eu fazia isso sem pensar no dinheiro, eu, às vezes, gastava até mais do que podia, né, por conta dessa vontade, de, de sonhos, de querer me tornar profissional, então, ah, se eu fosse pontuar, isolar, então eu diria que foi, quando eu fui competir o Mundial na Austrália, de Duatlon, na Amador, né, eu até, que você foi campeão, que eu fui campeão, é, tinha tido bons resultados aqui na, na categoria, ah, no Campeonato Brasileiro, na Elite, aqui no Duatlon, acho que eu fui vice-campeão, e aí, fui pro Mundial, mas eu já tinha a realidade dos tempos, eu sabia que eu ia, ah, que lá no Mundial, não tinha condições ainda de competir no, no, no profissional, fui na categoria, e que era extremamente difícil, assim, ah, na época acho que era mais competitivo, ainda é, e aí, quando eu conheci a Austrália, é, a gente já sabia que lá também é o berço, né, de, de forma, grandes campeões, e eu disse, ah, não, pra lá eu vou voltar, e no ano seguinte eu voltei, fiquei um ano, um ano lá, e depois, quatro meses na Nova Zelândia, e pude voltar com uma, com uma cabeça muito, muito diferente, assim, muito aberta, por, por conta de tomar um choque, né, acho que aquele choque de realidade, de, de treinamento, fez com que eu saísse da minha zona de conforto ainda mais, e disse, ah, não, é, é isso que eu preciso, né, fazer muito mais do que eu imaginava, né, em relação a treinar, e, e me dedicar. Então, nada como viajar, né. É, talvez tenha sido, essa viagem me marcou muito, e, e eu diria que todas as viagens competindo, né, ou seja, as competições com nível muito alto, esse investimento nessas competições, foi com que também me colocasse num, num outro nível. É, dá cara pra bater, né, né, ir pra, ir pra, pra fora, pra, pra ganhar aprendizado, isso acho que também é uma, é uma unanimidade entre todo mundo aí, que falou sobre esse assunto aqui no Endorfina. Agora, você, você já esteve em Cona uma vez, você já sabe que, que, que aquilo que, eu até falei na semana passada aqui também com a, com a Cissa, você desce do avião ali, você abre a porta do avião, desce as escadinhas ali no aeroporto de Cona, aquele bafo, né, parece que você tá, né, em Cuiabá, em Cuiabá foi o único lugar que eu senti algo semelhante aqui, nem em Fortaleza é assim. É, agora, né, daqui a, dois dias, você vai viajar pra Cona, você vai sozinho, você vai com, a Carol não vai poder ir, né, quem que vai com você? Vou sozinho, daí eu, amanhã às onze e meia da noite, eu já vou estar no aeroporto, vou sair uma e meia, vou sozinho, daí, um amigo meu que, tá morando na Califórnia, que, começou no triatlon junto comigo, foi um baita atleta também, ganhava aqui, as provas no estado, lá por, por, por 2000, 2001, 2002, junto com o Roberto, ele tá morando na Califórnia, ele vai ser meu staff, ele vai tá indo pra lá, domingo também. Que bacana. Então, é, foi muito legal, ele abriu mão de tudo, tá indo pra lá, pra, pra realmente, fazer o que for preciso, se tiver que fazer minha comida, ele vai fazer minha comida. Que legal, cara. Ele tá indo pra lá, pra vibrar, e pra, né, enfim, então, tô indo domingo, e vou sozinho. Legal, qual é o nome do teu amigo? Vamos citar aqui o nome dele. É, Ermindo, Ermindo. Legal. Bom, mas você vai descer então, lá do avião, sozinho, né, pra, pra, pra participar do Iron, enfim. Cara, como é que você acha que vai ser, assim, essa, esse momento de, de finalmente pisar no, no Havaí, pra competir pela primeira vez, nesse momento que você tá no auge, que, que, que tem tanta coisa em jogo, não, não que você tem que ter um resultado X lá, lá, mas digo, né, é, é o auge da tua carreira, você tá nesse momento especial com a Carol, com o Francisco chegando aí, você tá com essa maturidade, você tá lá, finalmente, é, é, claro que todo mundo que chega lá é por mérito próprio, mas assim, você tá lá colhendo aquilo que o, que o, que o, que o Lemos falou, né, agora no, no começo, você tá lá colhendo um, um fruto que você plantou e semeou aí, nessa carreira aí de 20 anos, vai ser um misto de, de, de ansiedade, de, 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 de leite, vamos falar assim, é, um pouco de medo, como é que você acha que você vai se sentir, você já parou pra pensar nisso, como é que você vai, é, é, encarar esse momento, claro, sem que isso te afete, óbvio que você tá indo duas semanas antes, excelente, porque dá tempo de você se aclimatar totalmente, confuso, com calor, com comida, com tudo, mas assim, como é que você acha que vai ser esse momento, ou você acha que não é esse momento que vai ser o momento mais, mais pesado, vai ser o momento do tiro do canhão? Ah, boa, acho que dois momentos que vão ser, assim, impactantes, vão ser o momento do canhão, da largada, alinhando, né, lá no pier, olhando pro lado e, e vendo 50 atletas profissionais, os 50 melhores, então eu, eu vou estar sempre, com aquele sentimento de, de gratidão, emoção, então isso me enche de emoção, porque eu tô ali, porque eu mereço, que nem tu falou, então, eu vou entregar o meu melhor, mas eu vou olhar pro lado e vou dizer, cara, eu tô aqui, né, eu tô aqui com os 50 melhores do mundo, então, o que mais eu preciso, né, ou seja, não tem como querer pensar algo ruim, ou, né, em outro cenário que não seja otimista, então estar ali, entregar o meu melhor, isso vai ser, assim, é o meu, vai ser a minha linha de pensamento, mas o momento, acho que mais desafiador, vai ser, realmente pegar o voo, e, e, ficar, deixar aqui minha esposa, meu filho, acho que, acho que esse vai ser o momento mais difícil, já começa a me emocionar desde agora, e, por conta também, da possibilidade de, de nascer o filho, mas, tenho certeza que vai ficar no forno ali, me esperando até eu voltar, com certeza, a Carol tem que ficar tranquila, né, tranquila, isso, ela me dá muito, senão teu filho, senão teu filho vai nascer no dia 13 de outubro, né, 12, né, 12 de outubro, é, né, cara, tu vê, né, tudo, parece que tava tudo desenhado, eu, eu, eu sempre acreditei em propósitos, assim, em ter o propósito, né, ah, pô, a gente tá nessa vida, se for pensar, é por pouco tempo, porque, passa tudo muito rápido, e daqui a pouco a gente já, é pai, é avô, então, e já se foi o tempo, então, gosto muito de pensar sobre isso, de fazer reflexões, e, apesar de valorizar muito, que o, que o meu estado, aqui, Rio Grande do Sul, sempre foi um celeiro, assim, de excelentes atletas, né, poucos, mas com muita qualidade, tanto em Kona, mas espero, acho que eu resgatar sempre o meu propósito, de poder passar um exemplo, né, que é possível, que é possível chegar lá, que com dedicação, ah, com persistência, com entrega, esperando o tempo certo, com, às vezes é necessário, 20 anos, então, eu poder deixar um legado, seja para os atletas daqui, ou do Brasil, enfim, isso já é a minha maior motivação, minha inspiração, de continuar, então, sempre que eu, que eu for treinar lá em Kona, eu vou estar pensando nisso, vou estar pensando, cara, eu estou aqui, eu preciso fazer o meu melhor, eu preciso deixar, mais uma vez, mais um exemplo, exemplo, né, então, eu preciso coroar minha carreira aqui, está aqui, já é a coroação de tudo, né, eu vou botar o pé lá, eu sei que eu vou me emocionar, porque eu sei que é a conquista de tudo que está para trás, sabe, então, é isso, não sei se eu respondi a pergunta. Claro, claro, respondeu mais do que respondeu, e o que eu costumo dizer, e sempre nas minhas competições, enfim, qualquer competição, mas nas competições mais importantes, depois de alguns anos competindo, eu sempre mentalizava, mais ou menos isso que você acabou de descrever também, cara, mas eu abordava mais pelo lado assim, cara, eu estou fazendo o que eu gosto, tenho saúde, graças a Deus, para dar e para vender, né, estou, enfim, fazendo o que eu me propus a fazer, conseguir me classificar, ou me conquistar, ou chegar até aqui, então, cara, não tem que ter tempo feio, né, assim, você tem que estar lá, cara, com o melhor astral do mundo, claro, você vai passar por dificuldades, você vai sofrer, eventualmente, você até, pode ser que não consiga cumprir o que você quer, mas, se você tiver essa mentalidade, cara, eu acho que tudo fica um pouco mais fácil para você, é desdobrar nos momentos que você vai ter que, de fato, mostrar a que você foi, a que você veio na competição, e claro, se você olhar para trás, e ver o teu retrospecto, você é um cara, no teu caso aqui agora, especificamente, você é o cara mais que, que merecedor de estar lá, e justamente nisso que o, que o Roberto de novo falou, né, cara, você construiu isso, né. Mas, Michel, também, que nem tu falou, acho que antes de, de iniciar a entrevista, e eu reforço isso, que não é o fato de eu ser o único brasileiro, gostaríamos que fosse mais, exato, sem dúvida, por mais que a gente brinque, pá, tu é o único, que legal, talvez tu vai ter mais, o Loforte ali, vão estar te vendo um pouco mais, mas claro que não, né, cara, o que a gente mais quer é que, realmente, a gente seja visto como, uma, uma potência, né, que a gente seja visto, puta, olha o respeito que tem o Brasil, é óbvio que tem, mas a gente quer que tenha mais atletas, sem dúvida, então, vou estar representando o Brasil, a elite, o nosso esporte, né, diria, mas a gente quer sempre que tenha mais atletas, ontem, ontem mesmo, eu encontrei aqui em Porto Alegre, o Igor, estava fazendo fisioterapia aqui comigo, o Amorelli, tinha vindo de Camboriú, e ele, e a gente falou assim, rapidamente, enfim, a gente se respeita, e há uma, assim, um carinho muito grande, né, pô, o cara me abraçou, me desejou, né, a melhor prova, me passou a experiência, então, o nosso esporte tem isso, tem isso que é muito valioso, né. É, que bom, um privilégio, né, cara, e você estar aí mais perto do Igor, e ter esse relacionamento com ele, também acaba, colaborando, mas de fato é uma pena, né, a gente queria ter o Igor, o Vinhal, participando, e também, sem esquecer das mulheres, né, mas quem sabe, no ano que vem, a gente tem mais, mais sorte nesse sentido, é, né, acho que já ficou claro aqui, para os ouvintes, que os seus mentores foram o, o Roberto Lemos e o Wilson, é, mas ídolos, quem são os seus ídolos, dentro ou fora do esporte, assim, quem são as pessoas que te inspiram? Ah, beleza, tu já citou, né, dois deles, diria que também, Leandro Macedo, sem dúvida, para mim, me marcou muito, muito, muito. Você conhece o Leandro? Conheço, até, fui, ele permitiu, eu, eu, passar uns dias em Brasília, há muitos anos atrás, para conhecer a assessoria dele, o trabalho dele, e trocar experiências com ele, me recebeu na casa dele, assim, de uma forma incrível, fiquei, fiquei lá em Brasília, então, aquilo me marcou muito, né, mais ainda, mas ele, para mim, a inspiração máxima do esporte, um exemplo que, volta e meia, eu tenho que estar, me conectando, sabe? Legal. porque faz muito bem, e, e, diria também, depois, quando eu, quando eu fui para, para Boulder, já era fã do, do véio lá, né, do Dave Scott, e, e, pude ficar 30 dias lá, e, e conhecer ele melhor, e, para mim, foi uma surpresa, assim, porque a cada dia, a gente ia conhecendo ele melhor, e vendo que, que o cara é muito, 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 diferenciado, uma lenda mesmo, assim. Legal. Você treinou com ele, você foi fazer um camp, ali com ele? eu fui fazer um camp, estava na época o Santiago também lá, e, a Ariane tinha mais atletas brasileiros, e aí, a gente, a gente, invadiu o treino do Dave Scott, todo dia, fiz um camp com ele também, mas o camp foi rápido, foi de uma semana, só que depois a gente ficou um mês lá, e, a gente, tinha os brasileiros, eu, Santiago, mais alguns, íamos todo dia lá no, no treino do Dave Scott na piscina, na pista, e ele ficou, ele ficava de braços abertos para nós, adorava quando chegavam os brasileiros lá, nós, né, e ele, e ele contou muitas histórias, então foi demais. Qual a lição, ou quais as principais lições que você, que você aprendeu aí na sua, na sua vida, né, porque aí também não dá para dissociar o atleta do ser humano, e que você tenta passar para os teus alunos? Assim, uma sabedoria, uma pérola. são muitas, né, o que o esporte ensina, que realmente o esporte, assim como na vida, essa conexão da montanha russa, que é desses altos e baixos, que nunca é linear, seja para performance, seja para querer buscar uma consistência, mas falando realmente de, de buscar a sua melhor performance, vai muito além, vai muito além dos números, e que realmente, é, é, aprendendo muito, muito, muito com as experiências, sejam elas de uma, de uma forma positiva ou negativa, assim, né, eu digo, uma hora vai dar errado, outra hora vai dar certo, vamos analisar, e é assim, é a vida, né, então, e eu acho que o maior exemplo que eu, que eu, que eu tenho que deixar, que eu acho que eu não preciso falar muito, é mesmo, a perseverança, né, esse espírito de perseverança, leva a, a lugares, né, move montanhas, então, essa fé também, essa fé em Deus, essa fé, em, em acreditar naquilo que não se enxerga, porque como é que eu, como é que eu iria enxergar, Cona de uma forma tão real, se tu for analisar profundamente, há 15 anos atrás, ou, ou, ou em 2011, quando eu fiz meu primeiro Ironman, para 9 horas e 32, né, então, a gente pode, criar o cenário que a gente quer, né, mas a gente tem que, realmente, acreditar, somado, a muita, muita consistência, então, é isso, acho que eu, é deixar um exemplo, de que é possível, buscar, o, o, o impossível, o, não, não existe um limite, e, de, isso, a gente não precisa nem falar, né, Michel, mas, de uma forma limpa, né, assim, o esporte, é possível ir muito longe, talvez vai demorar um pouco mais, exato, mas, é possível com muito treino, com muita dedicação, ir muito longe, ir muito longe, né, então, é isso, cara. Eu li, eu não estou lembrando agora aonde, cara, mas um ditado, eu vou precisar resgatar isso, porque eu adorei, cara, é alguma coisa assim, todo o atalho, todo o caminho que você pode pegar um atalho, para chegar, não é o melhor lugar que você tem para chegar, alguma coisa assim, então, eu acho que isso, não só no ponto de vista de doping, ou de qualquer tipo de trapaça, mas qualquer tipo de pulo que você queira, de atalho que você queira dar no seu caminho, eu acho que, no que diz respeito ao esporte, né, mas basicamente para tudo na vida, eu acho que vai te levar para um caminho, que não é o melhor caminho que você pode chegar, né, então, eu acho que essa tua, esse teu comentário aqui, essa tua resposta, foi muito sábia, e talvez seria esse o conselho que você daria, então, no alto dos seus 37 anos, se classificando pela primeira vez, para a Kona, você daria para um jovem atleta, que está nos ouvindo aqui, por acaso, e está pensando, ou sonha em ser um atleta profissional no Brasil, você acha que é uma escolha acertada, o cara, né, com 17, 18, 20 anos, o atleta, o triatleta, né, mas a gente pode generalizar o atleta, em ser um atleta profissional no Brasil? Ah, eu diria que, se ele quer muito, sim, sem dúvida, eu tenho que, eu tenho que inspirar, e dizer que é possível, né, porque, se foi comigo, por que que, com outros não, e, fácil nunca vai ser, realmente vai ser bem difícil, mas, isso vai tornar as coisas mais desafiadoras, então, eu acho que, quanto mais difícil, mais aprendizado, né, e, sim, esse é o meu papel, é inspirar e dizer que é possível, então, acho que, respondendo, sim, seja a distância de Ironman, seja a distância de meio Ironman, seja, olímpico, se tornar um atleta profissional, em diferentes distâncias, é possível, mas, vai ser necessário, muita, mas, muita vontade, e, e, conseguir lidar com as interferências, eu acho que, o equilíbrio, né, de, de superar as, as interferências da, da, da vida, que a gente já falou aqui, por muito tempo. O, você acha que Kona vai ser o teu maior desafio, até agora, ou, ou, você já passou por um desafio, e o Kona agora, não é, o maior desafio. Somando tudo, né? Sim, acredito que, como experiência única, de um evento, de uma competição, sim, sem dúvida, né, a prova, mais, desafiadora, no lugar mais, místico, né, com as variáveis, mais duras, né, sem dúvida, quanto a competição, acredito que sim, imagina uma outra, pra mim, muito mais do que a prova, vai ser a experiência de estar longe da minha, da minha esposa e do meu filho, essa sim, vai ser a grande experiência da minha vida, mas vai dar tudo certo. Exatamente, com certeza. Vamos supor que você tenha um resultado espetacular lá, não precisamos aqui, enfim, dar uma posição, que você tenha o desempenho da sua vida ali, que você faça a melhor prova, que você poderia ter feito, naquele dia, e você, enfim, fique satisfeito, ao máximo, o que que vai mudar, no Frank, de novo, quando ele voltar aqui, aterrissar, ir pros braços da Carol, ir lá acompanhar o nascimento do Francisco, o que que vai mudar aí no Frank, como atleta, para o futuro? Supondo que você volte de Kona, sei lá, vai, vamos falar aqui, sei lá, décimo lugar, décimo quinto lugar, ou menos, fazendo uma super prova, uma super maratona, e tal, uma prova, putz, reguladinha e tal, o que que você acha que vai mudar, em você, assim, que vai impactar no teu futuro, pelo menos no futuro, a médio prazo, como atleta? Bom, que nem foi no Ironman Brasil, né, o que que mudou depois, assim, acho que primeiro, esperar, né, botar o pé no chão, aterrissar, e realmente, parar, e analisar, e, o que, o que já mudou ali, pro Ironman Brasil, e, que é a realidade do nosso, do nosso país, a gente precisa, tá em lugares muito altos, pra poder, às vezes, ser valorizado, conquistar patrocínio, né, tudo mais, toda aquela, aquela, aquilo que a gente já sabe, né, e, e isso realmente foi bem diferente comigo, porque, eu, eu, nunca teve marcas me procurando, assim, né, normalmente é o atleta que vai atrás, procura, faz relacionamento, né, oferece proposta, e, depois do Ironman Brasil, mudou um pouco isso, isso foi fantástico, então, talvez, o que mudaria, talvez seria isso, assim, de, de valorizar ainda mais, talvez, voltando de cona, com o resultado, que nem tu falou, criar esse cenário, possivelmente, o Frank 2020, vai estar com muito mais vontade ainda, né, já estou, já estou com muita vontade para o Ironman Brasil do ano que vem, né, já enxergo ele, então, tu imagina voltando de cona com resultado ainda melhor, agora, o Frank vai continuar o mesmo, né, sempre, conciliando o trabalho aqui, com a carreira, então, não vai mudar muita coisa além disso que eu te falei. Legal, é, Frank, é, passa um pouco, é, você é um cara que está nas redes sociais, é, se, se alguém quiser ficar acompanhando aí o teu dia a dia lá em cona, você vai, o Hermínio vai te ajudar com isso, a Lorraine vai te ajudar daqui do Brasil, como é que a gente faz para te acompanhar um pouco mais próximo, ou você vai chegar lá e vai se desconectar totalmente, é, passa aí as tuas redes sociais também, e dá um último recado para a galera, porque eu sei que já está na hora de você, é, ir para o próximo treino, terminar de arrumar suas malas, porque como você disse, amanhã você já está indo para o aeroporto. Ah, legal, eu vou, eu vou estar me conectando praticamente ali, tentando passar um pouquinho, né, não sou, sou um atleta low profile, se for falar de, de mídia, assim, não, não sou um grande, né, não tenho essa facilidade muito, mas vou estar passando, ah, um pouco do meu dia a dia lá, no meu Instagram, Frank Silvestrin, e espero poder passar a experiência, né, do, do, do triatleta brasileiro profissional que vai estar lá, e, enfim, esperem com certeza, a minha entrega, a minha doação máxima, a isso, a competição, vou arriscar, vou dar o meu melhor, vou com tudo, vou com muita vontade, e curtindo também demais, porque, querendo ou não, como é que eu não vou aproveitar e desfrutar, né, pois é, e ficar feliz ao mesmo tempo, com, com cada, minuto, quilômetro percorrido, depois daquela, daquela, largada lá, então, então é isso. É, para quem quiser, para quem estiver nos ouvindo aí, você dá treino à distância, ou você só dá treino na, na FS Team, é, presencial, quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, fala do teu site. Legal, então, pode me procurar no site, franksilvestrin.com.br, no Facebook também, franksilvestrin, no Instagram, ah, sim, predomina, hoje, a maioria dos meus atletas, são, são de, de outras cidades, de outros estados, à distância, e, tanto eu, quanto minha equipe, está super aberta, para, para receber, e, e poder contribuir na formação, de outros atletas aí. Obrigado pela oportunidade, Michel, incrível a entrevista, foi muito, assim, para mim, fez eu voltar no tempo, então, foi incrível, eu estou aqui rindo, de, 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 de motivado, sabe, eu estou, que bom, assim, como se tu ligasse uma chave lá dentro, ligasse um, um fogo, assim, de, de, de energia, de emoção, de gratidão, enfim, obrigado pela oportunidade, achei o máximo. Que bom, cara, que bom que, que esse bate-papo aqui, às vésperas da tua viagem, te, te energize e ainda mais te alimente aí, com mais, com mais energia, para que você faça uma super prova, e esteja inspirado lá no dia, e, você tem gente que está te ajudando, você tem empresas que estão te ajudando, você quer citar o nome delas, para agradecer também, porque a gente sabe que, né, enfim, já fui atleta também profissional, não é fácil, e, e aqui no Indochina, você tem espaço para, para divulgar, porque a gente valoriza aí todo mundo que tem, legal, ah, esse coração bom para ajudar as pessoas. Sem dúvida, empresas que estão comigo até, eu tenho empresa que está comigo há mais de 10 anos, né, que, que me apoia hoje, me patrocina, enfim, a, a, a Under Armour também, que é um patrocinador novo, que está comigo, assim, de um cuidado, ah, com o Frank Atleta, muito especial, a Amor Mai, né, que eu citei, que está comigo há, há 10 anos aí, que eu praticamente me sinto da família, legal, a Bike Garden, que é uma loja de bike daqui, né, que, que está em três cidades aqui no, no nosso estado, está na capital, e é uma loja que, eu chego lá, sabe, o, ah, tem um carinho pelo atleta profissional, é demais, tu chegar lá, eu poder entrar na loja, e a loja poder, ah, te respeitar, te valorizar, isso, enfim, cuidar do meu equipamento, então, ah, e tem mais, tem a farmácia de manipulação, a Bela Aqua, que me ajuda aqui, a Avum, que faz o meu material, né, uniforme de competição, ah, a Água da Pedra, que é uma marca que me orgulha muito, porque é daqui, é uma, uma água, água mineral, né, que me patrocina, que, também me enche de orgulho, porque, ah, eu me conecto muito com as coisas naturais, assim, então, enfim, acho que é isso, ah, agradecimento especial. Que bom. Cara, muito obrigado, parabéns aí por toda a trajetória, parabéns por essa conquista, e, boa sorte, Lencona, boa viagem, que você chegue lá, aí, carregado de energias positivas, e realmente com muita vontade para, para fazer o teu melhor lá no dia 12 de outubro, Franky. Obrigado, espero poder, em um outro momento, estar contando mais boas notícias aí. Sem dúvida nenhuma, cara, o Endorfina está aqui à disposição, manda lembranças para a Carol, pede para ela ir se controlar, e torcer bastante por você, e parabéns aí, para vocês dois, pelo, pelo futuro nascimento aí, do pequeno Francisco. Ah, obrigado, obrigado demais. Um abraço. Pois é, pessoal, mais uma conversa bacana, que sujeito legal, eu não conhecia o Frank, foi a primeira vez que, que a gente conversou, já acompanho aí, os resultados e a carreira dele, já faz alguns anos, e de fato, um cara merecedor, e um cara pé no chão, um cara consciente, um cara, que veio dessa escola aí, né, se é que a gente pode dizer assim, do Roberto Lemos, então, a gente já pode garantir, que o cara tem uma cabeça boa, e, não é à toa, que ele está, há mais de 20 anos, anos no esporte, e continuou insistindo, e acreditando, que ele conseguiria aí, realizar esse, esse sonho de se classificar, para o Ironman, e veio agora, no alto dos 37 anos, exatamente no momento, que ele, que ele estava pensando, em eventualmente, se aposentar, então, é isso, uma conversa, muito bacana, sobre os profissionais, Igor, e Vinhal, se vocês estão ouvindo, é uma pena, vocês não estarem, aqui, aqui, não estarem, nos representando, esse ano, lá em Kona, a gente está torcendo, é que eu, e o Brasil todo, está torcendo, para que vocês, consigam, se classificar, no ano que vem, e torcendo, para que vocês, consigam se classificar logo, porque aí, termina essa expectativa, e, a gente sabe, que vai poder contar com vocês, lá no ano que vem, e claro, outros atletas profissionais, e mulheres também, quem sabe, no ano que vem, a gente tem o prazer, de repente, de ver uma Bruna, de ver uma Pamela, competindo, entre as profissionais, lá em Kona, então, é isso, para o esporte, é legal, o esporte precisa disso, foi o que o Frank disse, o fato de ele estar lá, é bom, mas, poderia ser muito melhor, se tivessem outros atletas, lá com ele, até para que, a equipe, entre aspas, Brasil, tivesse mais, mais fortalecida, vamos dizer assim, porque um acaba dando, apoio para o outro, suporte e tal, mas é isso, é a realidade, que a gente está hoje, que bom que o Frank, conseguiu essa conquista, e vamos torcer todo mundo, muito para ele, no dia 12 de outubro, a gente acompanha, através do Facebook, o Ironman do Havaí, ao vivo, durante as 17 horas, de prova, bom, e se você gostou, dessa conversa, se você chegou aqui, hoje no Endorfina, por conta do Frank, muito bem-vindo, gostei da tua presença aqui, vai lá, no endorfinabr.com, no post do episódio de hoje, você vai conferir aí, vários links do episódio, mencionados aqui, de assuntos mencionados, nesse bate-papo com o Frank, e também as redes sociais do Frank, para que você possa, segui-lo, mandar mensagem, que você possa dizer aí, desejar boa sorte a ele, aliás, eu recomendo, que o cara, com certeza, vai se motivar bastante, de saber que você, também está torcendo por ele, então dá lá um alô para ele, e me diz se você gostou desse episódio, quem que você quer ouvir, nos próximos episódios, para que eu possa estar, trazendo cada vez mais convidados, legais, gente boa, e com uma cabeça legal, como o Frank. Muito obrigado pela audiência de sempre, e até, não vai ser semana que vem, vai ser nessa quinta-feira, porque esse episódio aqui, foi especial, o episódio número 100, com o Frank Silvestrin, então nessa quinta-feira, mais um episódio legal, pré-cona, para que você possa, também, conhecer um outro atleta, uma outra versão, uma outra história, de um amador aí, muito bacana, muito interessante, que vai estar, também, competindo, nesse sábado, sábado, lá no Havaí. Obrigado, pessoal, um abraço. Este episódio, foi um oferecimento, da Probiótica, por sinal, tenho certeza, de que você, já tem acompanhado, o trabalho muito legal, que a Probiótica, vem fazendo, investindo, não apenas, na fabricação, de produtos, de primeira linha, é claro, mas também, ao patrocinar, provas e atletas, aliás, parabéns a Probiótica, pela iniciativa, estamos precisando, de empresas, que acreditem, no esporte, de uma maneira, sustentável, e o apoio aos atletas profissionais, é uma parte importantíssima, nesse processo, aliás, muitos atletas, já comentaram, esse respeito aqui, no Endorfina. O Probiótica, produz uma linha específica, de suplementos, da mais alta qualidade, para os esportes, de endurance, tanto para os seus treinos, quanto para as provas, você encontra, uma linha completa, de carboidratos, desde o tradicional, Carbap Gel, até o Carbap Pós, 4x1, diversos tipos, de proteínas, energéticos, como a derribose, a destrose, glutamina, creatina, e os BCAAs, que seu nutricionista, já deve ter recomendado. Estes produtos, e toda a extensa, e completa linha, de suplementos, da Probiótica, você encontra, na Quality Nutrition. Apenas uma loja, com a experiência, conhecimento, e excelência, da Quality Nutrition, é capaz de oferecer, a variedade, e o atendimento, que você procura. Uma ideia bacana, da Quality Nutrition, e que ao meu ver, foi uma grande sacada, do Marcelo Kim, foi a criação, dos combos promocionais. Você compra, três produtos iguais, e ganha um desconto, que pode chegar aos 50%. Outra sacada, é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos, nacionais e importados, entram em promoção, com descontos, que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços, em São Paulo, você pode comprar, convenientemente, de qualquer lugar do Brasil, através da loja virtual, da Quality Nutrition. Você tem, literalmente, na ponta dos dedos, acesso a uma quantidade, inimaginável, de marcas e produtos. Acesse, qualitynutritionloja.com.br, e faça suas compras, hoje mesmo. A Probiótica, é patrocinadora oficial, do Circuito Ironman Brasil, e 3 Day Series 2019, probiotica.com.br. Acesse o site, agora mesmo, e conheça a linha completa, de produtos, da Probiótica. No Instagram, probiotica oficial, e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis, e fique por dentro, das últimas novidades, dessas duas marcas. Obrigado por ouvir, esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post, do episódio de hoje, para conhecer um pouco mais, sobre o meu convidado, e alguns assuntos, abordados em nossa conversa. Lá, você ainda encontra, todos os episódios do Endorfina, e uma galeria de fotos, da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina, na iTunes Store, ou Spotify, e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários, através do perfil Endorfina BR, no Instagram, ou através do Endorfina com Michel Bogle, no Facebook. Um abraço, e até a semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.